olá pessoal então a gente temos que marcar a música da nota uma cariografia então não é porque eu sei tocar violão qualquer um de vocês tem que treinar várias vezes quando vocês pegarem o sol já fazia uma vez na hora que eu faço de olho fechado qualquer um é a mesma coisa vocês fazem pessoal entendeu depois de terminar entendeu olha o dó tem gente que ensina olhando eu nem olha eu vejo eu vi um rapaz fazendo esse vídeo aqui e está olhando para nós eu não olha então tá aqui ó você já tem que cair preparado quando chegar aqui você já tem que cair preparado no sol aqui ó ó ó ó ó ó ó dó sol 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 Estou fazendo isso aqui porque vocês tem que pegar o acorde assim. Fio cólera. Si menor e Mi. Dó. Já tem que cair preparado para o Dó. E tem que cair preparado. E tem que cair preparado. Um Dó. Mas tem que ir e preparar O sol Caligrafia Caligrafia Sim, menor Olha aqui, preparando Caligrafia 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 Então vocês tem que fazer o acorde assim. Aqui você faz o menor. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Oh. Thank you. Come on. Oh. 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 I'll miss you, my love Why you'll make me never A lady Amém. Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passo Me é muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Nem me esqueço como foi o dia Sempre feliz Temos tempo a pedir Nosso suor sagrado É bem mais belo que te saia Então segue De silvagem 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 Obrigado pessoal, tamo junto galera, curte o vídeo, deixe o like, se inscreva.